Tchau, tchau. É modo Tiringa? É. Que é colocar o pó na... Vai te lascar, mano. Tá, vai te lascar, mano. Fala, galera. Começando mais um vídeo pra vocês. E hoje nós estamos enrolados aqui. Fizemos um pouco de hectare cedo. Depois só chuva, chuva, chuva. E agora o Marcelo tava jogando pugdi ali. Sei lá que porra que é que você joga. Ah, Free Fire... Ah, eu nem sei mais desses troços. E fazendo um cafezão pra nós. Deixa eu mostrar o tempo pra vocês aqui. Olha lá o tempão, galera. Tá feio o negócio ali. E é isso. Vamos começando mais um vídeo. Mais uma semana. Toca a vinheta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que cê falou? O que é que cê... Galera, vem aqui, caralho. O café ficou pronto aqui, aí eu coloquei no copo. Marcelo, vem, deixa eu coar de novo, com pó caiu tudo. Cara do céu, vamos provar esse troço. Você vai usar o rústico? Ué, você fez do modo rústico e usou... Trenzinho Nutella. Trenzinho Nutella? Tá mesmo, Marcelo. Tá igual do Tiringa mesmo. Agora sim, o Bader fica jateado. O Bader ficou jateado aqui, ó. Entupiu o filtro do Y. Aí, galera. Vamos fazer dois voos que faltam, ver se dá tempo. Antes de escurecer, já são 5 e 10. Eu acho que não vai dar tempo, mas vamos tentar. Finalizamos o dia, consegui terminar a arinha lá. Agora amanhã é outro lugar, outra pista e tal. É nóis. E é isso galera, vou finalizando o dia de hoje, até amanhã. Valeu. Fala galera, bom dia. Hoje o dia amanheceu extremamente zicado. Agora tá abrindo um pouco, eu tô indo pra pista, tô indo pra pista com a F-350, deixar ela lá pegar o avião e partir pra pista. É nóis. Galera do céu, quase atolei aqui, filho. Uma F-350 não nega não, nega fogo não. Pesada. É nóis. Olha a barreira que tá. O avião tá ali. Ele cola. Nossa Senhora. Galera, botininha airtracker aí, ó. Dando conta, hein, filho. Tá louco. Ui. Caralho. Dando conta demais. Link na descrição aí, se você quiser adquirir a sua. É nóis. Dá um grau, né. Pra não sujar dentro do avião. Aí, galera. Cheguei aqui na pista. O turbo já começou o voo. Se liga. O que tem pra fazer aqui, ó. Essa área corta um redão no meio aqui. Vamos ver se eu filmo pra vocês voando essa parte. Aí, galera. Depois da blindada. Tá parecendo o Chaves, velho. Já que o grado já tá esperando, né? Já. Aí, galera. Não vai dar mais, não, hein. Tá só o barrado. E a área do redão ficou pra amanhã. Eu não sei se eu vou fazer ela ou se o Ney vai fazer. Que ele vai dividir comigo. Sei lá o que que vai acontecer aí. O seu rendimento dá pra você fazer sozinho. Ah, eu quero fazer sozinho. Aí eu pego e filmo pra vocês. Eu acho que eu vou abrir ela aqui assim, ó. Pra mim não passar debaixo do redão. Porque tem estirante, ó. Ó. Se liga aqui, ó. Os estirantes, ó. Tem assim, hein. Aí, galera. Como o avião vai pousar aqui nessa pista, não tem guarda, não tem nada. Então eu tô tirando o GPS aqui, ó. Bem fácil de tirar a tela dele. Todos os parafusinhos ali, ó. Desacopa o fio. E boa. Leva na maleta. Que amanhã coloco aqui e boa. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Capacete carregando. A galera perguntando do capacete. Esse aqui galera. Eu fiz com o Giovanni Aerografia. Ficou muito da hora. Ele usou o meu Buse que eu tinha. O Buse QC35. Tem supressão de ruído e tal. Muito show. E manos. É isso né. Vocês viram o redão aí. E é isso aí galera. Hoje foi a área do redão. Vocês viram aí como é que foi. Eu passei por baixo. E galera. Deixa eu falar um pouco sobre como é que eu faço né. Quando ele tem aquele estirante. É muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Então. O que que eu fiz. Eu pulei. O tiro que dava bem no meio do redão. Eu pulo. Eu deixo pra fazer com o avião leve. E aí o outro tiro aqui. Eu vou no sentido da torre. Dou uma pedalada. Saio aqui. E termino o tiro lá. Então vocês viram no vídeo aí. Como o GPS sai e tal. Normal. Não tem como fazer a aplicação ali né. E aí. Quando dá em frente com o redão. Com o avião leve. Eu venho. Vou. Subo ele. Fecho o produto. Faço um outro balão. E pego ele descendo. Depois que eu pulo ele. Então aí fica bem aplicado ali né. O melhor jeito possível de fazer. Outro jeito é você pegar no sentido dele o tiro. Só que daí muitas vezes a área não dá certo e tal. Então é meio complicado né. Mas é isso aí manos. Daqui a pouco a gente vai pra cidade. As esposas estão aí. A Layara tá aí. O cachorrinho. O Wolf tá aqui cara. Tá ali em alto garça. E a gente vai lá passar a noite lá. Comer uma porção. Tomar umas. Que amanhã tem muita área. Muita área. É nóis. Fala galera. Hoje são. 3 e 37. Estamos aqui no hotel. Onde a Layara tá. O Wolf tá e tal. Acabei de acordar. E tô vazando pra fazenda. Eles ficaram dormindo é claro né. Olha a hora. E é isso aí mano. Tamo esperando aqui. O Neizinho Júnior chegar. Vamos vazar lá pra fazenda. E começar o arrocho. Que cara. Tem área. Demais acumulada. E graças a Deus. Né. Então. É nóis. Vamos pro dia. Os biquinhos pra vazão 20. É isso aí. Que o Turbo Aero não faz né. É uma vazão muito grande. Então. Nóis. Vamos começar. A área aquela lá dos redões. Cadê o redão? Tem mais redão. Olha lá ó. Pra hoje. É nóis. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bem galera, vou finalizando o dia por aqui. As mohas estão aí, vão fazer janta, vão fazer um churrasquinho. Show de bola, amanhã tem muita área acumulada. Outro recado aqui, a gente não podia deixar de falar da Aeroglobo Aeronaves. Você está vendo os airtractors aqui operando. Cara, faz muita área, é um avião excelente. Quem sabe daqui a uns dias eu faça um vouzinho nele para vocês. E a Aeroglobo Aeronaves, revendedora de airtractor aqui no Brasil. Tem os cursos preparatórios para turbina. Tem seguro da aeronave lá também. Instagram dos caras estão aqui embaixo. Segue lá, fala que você veio aqui do canal. Indica para algum amigo seu, para algum fazendeiro que você conhece. Indica para quem você quiser, cara. Os caras são show, beleza? Outro recado muito importante antes de finalizar o vídeo. Galera me perguntando muito da lojinha, tudonivelado.com, boneca, miseta. Galera, a lojinha volta agora em fevereiro. Volta com fretes muito mais em conta. A gente está reestruturando tudo. O nosso armazém foi para São Paulo. E de São Paulo vai para todo o Brasil, porque o frete de lá é muito mais barato. Então, se você estava esperando lá, viu aquele frete caro, não se animou de comprar, agora o frete cortou pela metade, pelo menos pela metade. Vocês vão curtir demais. Começo de fevereiro tem novidade, tem boné novo, camiseta nova e frete muito mais barato. Beleza? Me siga no Instagram, vou colocar aqui em cima para você seguir, tá? Se você está assistindo e não é inscrito no canal, cara, por favor, se inscreve no canal. Garanto que você vai curtir demais os vídeos aqui. Todo domingo, às 10h30 até 11h30. Por aí eu tento soltar os vídeos. Beleza? É nóis. Bons veintes a todos. Eu fui e até a próxima. Valeu. Aí, galera, as patroas vêm fazer uma jantona para nós aí na fazenda. Cadê o ovo? Até o ovo veio. Ovo! Cadê? Ai, olha você. Ai, você onde está? Ai, você onde está? O que você tem escondido ali, hein? Eu! Cadê? Eu! 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 for yourcznebamer newspaper! Eu! Obrigado.